Ouvado seja o teu nome, Senhor Deus está te dando uma chance nessa noite Sua morte lhe me cruz Carregando minha dor Você se expôs por mim Te entregou em meu lugar E me deu uma nova chance Eu vou recomeçar Vou deixar na luz Tudo o que passou Tudo o que ficou Pra trás Olho pra você Como pra você Seu amor me chora Sua morte lhe me cruz Carregando minha dor Você se expôs por mim Se entregou em meu lugar E me deu uma nova chance Eu vou recomeçar Vou deixar na luz Tudo o que passou Tudo o que passou Tudo o que ficou E me deu uma nova chance Eu crio esse amor Seu amor me chama Eu defendo desse amor Do seu amor Mais que tudo Eu confio Eu confio Eu confio Tudo o que o amor Tem poder Na cura Do seu amor E me deu uma nova chance E me deu uma nova chance Tudo o que o amor Tudo o que passou Tudo o que ficou Tudo o que ficou Pra trás Daqui pra frente Daqui pra frente Daqui pra frente Eu olho pra você Eu olho pra você Eu olho pra você O seu amor me chama Me chama Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus A CIDADE NO BRASIL